Música Anastasia Nikolaevna Romanov nasceu em 18 de junho de 1901. Foi a quarta filha do Kizar Nikolai II da Rússia e da Kizarina Alexandra Fedorovna. Os últimos governantes da Rússia Imperial. Era a irmã mais nova das granduquesas Olga, Tatiana e Maria. E a irmã mais velha de Alexei, o Kizariewicz da Rússia. Morreu executada por soldados bolcheviques aos 17 anos, junto com os demais membros da família imperial russa. Porém, desde a sua morte, circularam rumores persistentes sobre a sua possível sobrevivência. Alimentados pelo fato de a localização da sua sepultura, ter permanecido desconhecida durante as décadas do governo comunista. Nesse meio tempo, várias jovens se aproveitaram da ocasião para se declararem Anastasia Romanov. Os rumores pareciam quase confirmados, quando a mulher misteriosa, mais tarde identificada como Anna Anderson, apareceu em Berlim e foi internada em uma clínica psiquiátrica. A lenda da granduquesa fugitiva e a história da mulher misteriosa rodaram por toda a Europa até os anos de 1980. Mas esses rumores eram verdadeiros? Bom, é isso que o vídeo de hoje irá te contar. A dinastia Romanov começou em 21 de fevereiro de 1613, quando Mikhail Fedorovitch Romanov foi eleito como Kizá da Rússia pelo parlamento do país. A dinastia foi a segunda a governar a Rússia e a última. Em 1917, haviam 65 Romanoves vivos, mas a sua influência sobre a Rússia não duraria, pois a insatisfação da população russa com a aristocracia cresceu rapidamente. O povo russo achava que os Romanov eram responsáveis tanto pela falta de destreza militar do país, quanto pelos problemas socioeconômicos dentro da classe trabalhadora. A inflação era galopante e, juntamente com a série de perdas embaraçosas para o exército russo, o país começou a questionar a capacidade do Kizá de ser um líder eficaz. Enquanto isso, a filha mais nova do Kizá Nicolau II, Anastácia Romanov, crescia com uma infância relativamente humilde, apesar de sua origem aristocrática. Nascida perto de São Petersburgo, em 18 de junho de 1901, a Granduquesa passaria apenas 17 anos com sua família. Quando Anastácia nasceu, os seus pais e a família ficaram desapontados por terem tido mais uma menina e não desejado herdeiro. O Kizá Nicolau II deu um longo passeio para se recompor antes de visitar a Kizarina Alexandra e ver o bebê pela primeira vez, cujo nome tem vários significados, entre eles, aquela que se liberta das correntes. A Granduquesa mais nova recebeu este nome, pois seu pai havia libertado um grupo de estudantes presos no inverno anterior. Outro significado do seu nome é ressurreição, uma coincidência que foi referida muitas vezes, quando mais tarde muitos discutiam a sua possível sobrevivência. Fazendo justiça às alcunhas, Anastácia cresceu como uma criança vivaz e energética. Descrita como baixa e com tendência para o excesso de peso, ela tinha os olhos azuis e cabelos ruivos. Teimosa, travessa e impertinente, Anastácia era a verdadeira pimentinha. Ela era astuta e observadora, e tinha um apurado senso de humor. Ao contrário das irmãs, não sabia o significado da palavra timidez. Descrita simultaneamente como inteligente e dotada, Anastácia, apesar de tudo isso, nunca se interessou muito pela sala de aula. Por vezes, ela excedia os limites do comportamento aceitável, tendo batido o recorde de castigos na família. Anastácia tinha uma personalidade muito diferente das de suas irmãs. Às vezes, fazia rasteiras no empregados e pregava pegadinhas nos seus sutures. Quando criança, subia em árvores e recusava-se a descer. O único que conseguia convencê-la era o seu pai. Mas, à medida que foi crescendo, o comportamento travesso de Anastácia foi diminuindo. Sua própria mãe seria sua primeira professora de orações e ortografia. Ela era intimamente ligada à sua irmã mais velha, Maria, com quem dividia um quarto e juntas eram conhecidas no palácio como Pequeno Pá. Durante a Primeira Guerra Mundial, as duas visitaram soldados feridos e brincaram com eles no hospital. Seu tempo no palácio de Tisacoicello provou ser pacífico por um tempo. Mas o ressentimento crescente em toda a classe trabalhadora logo levaria a uma revolução contra os Romanov e aqueles associados a eles. Em fevereiro de 1917, a família foi colocada em prisão domiciliar. No mês seguinte, o Kizá Nicolau II abdicou do trono. Os bolcheviques, cuja revolução acabaria por criar o Partido Comunista dominante na Rússia, enviaram a família Romanov para viver no exílio em uma pequena casa na cidade de Ekaterimburgo. Por 78 dias, a família foi mantida sob vigilância constante. Enquanto isso, Alexandra costurava secretamente joia nas roupas dos filhos no caso de uma fuga. Ainda jovem e energética, Anastácia nem sempre acatava as ordens de seus captores. Como resultado, um dia ao se aproximar de uma janela, ela foi alvejada. Por sorte, não foi atingida. Uma lavadeira relatou ter visto Anastácia mostrando a língua para o chefe do pelotão de fuzilamento, um dos homens que seria seu assassino. Na manhã de 17 de julho, a família de quatro meninas e um menino foi instruída a se alinharem como se fosse posar para uma foto. Então, o guarda entrou e os condenou à morte. A família benzeu-se e o Kizar foi baleado a queima-roupa no peito. Seguiu-se um banho de sangue. Maria foi baleada na coxa e ficou sangrando até ser esfaqueada no peito repetidas vezes. Por causa das joias costuradas em suas roupas, as meninas foram momentaneamente protegidas das balas, até que finalmente foram mortas com a ajuda de baionetas. Foi relatado que Anastácia foi a última a morrer. Um guarda-bêbado tentou acabar com ela com a baioneta no peito, mas foi o chefe do pelotão de fuzilamento que levou a arma para sua cabeça. O local do enterro da família permaneceu escondido por 61 anos após sua execução. Durante esse período, o anonimato de seus enterros e o conhecimento de que as crianças tinham joias escondidas em suas roupas levaram alguns a acreditar que uma criança poderia ter escapado. Rumores se espalharam e impostores tentaram reivindicar a fortuna real. Talvez a impostora mais famosa de Anastácia Romanov tenha sido uma jovem estável chamada Ana Anderson. Em 1920, uma jovem pulou de uma ponte em Berlim. No entanto, ela conseguiu ser resgatada. Sua origem era incerta e ela nunca falava sobre seu passado. A única coisa que sabiam sobre ela era sua nacionalidade russa. Após algum tempo, a mulher que ficou conhecida como Ana Anderson afirmou que na verdade era a Romanov perdida, causando uma verdadeira polêmica na época. Ana afirmou que viu toda a sua família sendo morta e que sabia que o seu fim estava próximo. Mas parecia que o destino sorriu para ela, quando um soldado teve piedade de sua alma e ajudou a fugir. A suposta herdeira então começou a ter sua história contada e conseguiu enganar diversas pessoas com sua mirabolante narrativa. Porém, muitos passaram a duvidar se essa história era realmente verdadeira. Quando morreu, em 1984, exames de DNA foram feitos e mostraram que Ana Anderson não tinha nenhum parentesco com os Romanov. Provavelmente, era uma operária polonesa chamada Franziska Schankowski. Ana Anderson morreu em 1984, casada com um homem que se referia a ela como Anastasia Romanov. Foi só em 2008 que o mistério de Anastasia Romanov chegou ao fim. Cientistas russos desenterraram a alçada de um jovem e uma menina na cidade de Ekaterimburgo. Após análise de DNA, foi confirmado que aqueles eram restos mortais de Alexei e de uma das filhas do Kizar Nikolau II. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau! Tchau!